Música Estamos dentro de um barraco em reunião Daqui a pouco vamos sair em uma única pretensão Regra ou se dá bem, não perder a viagem Regra é que se alguém rodar não existe a carruidagem Pelo celular recebo a informação Com a amplidade está a caminho, se preparem irmão O plano é reestudado, fomos rendeiros malotes Se quer tentar sua sorte, que tá um carro forte O dano ainda estourado, isso que é grande demais Se eu lotar, tô ligado que eles me jogam pra trás E meus compassos ardentos seguem ao pé da palavra Sem alcoolismo e nem droga, eu meto as vidas de cá Na espionagem ligado, só eu e minha bereta Socialmente trajado pra não pagar na suspeita Tô infiltrado na empresa, ficando aquele blindado Só na campana, filmando, bruta monte esfarda Quero ver pra crer quem tem as manhas do perigo E se tu é muito doido, então vem enquadrar comigo Eu já cheguei sua roda Onde é que ele vai passar? Tipo sentindo aeroporto Então ali é o lugar Pinóculo fixo e avisto Bem-vindo ao encontro da gente Dou o sinal para os caras armados até os dentes Pachar de prego no asfalto, pneu, então é furado Descem pra ver o que ouve Segura o bote, otá! Se liga na parada, enquadra o carro forte De plano articulado, a um passo do bote Mais cuidado camarada, o risco é grande demais Se rodar é um abraço, eles te jogam pra trás Se liga na parada, enquadra o carro forte De plano articulado, a um passo do bote Mais cuidado camarada, o risco é grande demais Se rodar é um abraço, eles te jogam pra trás Carro de chão, amar no chão É banto os braços, volta e se desandar Na minha mira, volta pra empresa furada Esse é o ditado, já tenho as manhas São 22 anos vividos na R Na suburbânia e maluco, eu tô louco É pra tirar A entrar no carro, diz que estouro a sua cabeça Dentro do carro, sente que não são mais homens livres Tando com a cara na mirada de diversos canis No atagal, pois então vou resolver a parada A luz do local fragante da mira Dos putas fardas, com a mente descontrolada Vivendo nesse absurdo Mas tento manter a calma e o controle de tudo E lá na frente eu começo a ouvir um zum 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 E o mano diz, deixa eu sangrar pelo menos um Tá se alterando, cumpade? Tu tá pensando que é quem? Aqui que eu tenho, sou eu e não vou matar ninguém Cartei meu próprio pai, sério, engatilhei Te tremeu todo um Maluca, quieto, facho, tua vida tá em jogo Paciência tem limite, tu acendeu o pavio Do terrorista periférico versão 2000 Se liga na parada, enquadra o carro forte De plano articulado, a um passo do bote Mas cuidado camarada, o risco é grande demais E se rodar é um abraço, eles te jogam pra trás Se liga na parada, enquadra o carro forte De plano articulado, a um passo do bote Mas cuidado camarada, o risco é grande demais E se rodar é um abraço, eles te jogam pra trás O maluco se agiliza, o dinheiro ou sua vida Abre a porra desse cofre, vê se acaba com a agonia Mas não, a pilantragem diz que não sabe da chave O fitz é que com uma doze na boca ele abre Coronhada, puxei, o cabelo adeceu E não deu outra, rapidinho a chave apareceu Eu mascarado, suado, abri o cofre Tremendo, são três malotes lotados Caralho, é muito dinheiro Tô pela loja, de cumpade, fizemos a bomba no bote Vamos amar rosco de burro e depois sair no pinote No acarabã, ripada, seis boca transformada Vem lugar finama, mil em direção a quebrada Graças a meu olho chato, eu cheguei vivo na quebra E o Robin Hood do gueto hoje vai bancar a festa Vamos travar na cerveja, churrasco o dia inteiro E uma destaca de preto pra acalmar os nervos Daí eu paro e reflito A sorte foi infalível Não é todo dia que se aplica um bote nesse nível Não teve boi pra jornal, filmaram o fim da minha vida Se viu o Linhares, ficou foi só na estega Se liga na parada, enquadra o carro forte De plano articulado, há um passo do bote Mas cuidado camarada, o risco é grande demais E se rodar é um abraço, eles te jogam pra trás Se liga na parada, enquadra o carro forte De plano articulado, há um passo do bote Mas cuidado camarada, o risco é grande demais E se rodar é um abraço, eles te jogam pra trás Se liga na parada, enquadra o carro forte Questão de azar ou sorte E o plano articulado, pode ser barco furado Se rodar é um abraço, te derrubam sem pensar E aí malandro, vai arriscar?